Olá pessoas extraordinárias, tá começando um arsolaizinho, estamos aqui com o cara tito da galera. Enfim, depois de tanto tempo sem jogar o Elder Ring, a gente tá aqui num ponto, em que a gente vai estar bem perto de enfeitar um dos últimos chefes do jogo. Então, aqui tem uma invasão, pra gente ter que lidar. Ai não, 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 não. Ih, será que eu tenho que ativar a invasão ou alguma coisa parecida? Eu acho que pra ativar essa invasão tem que ir pro... Eu preciso ir num... Olha o Talismã Velho do Lorde, isso aqui é bem importante. Eu preciso ir num local. Esse Talismã Velho do Lorde é muito bom. Ele é muito bom, ele serve pra gente... Passar mais tempo... Com... O que se chama com os encantamentos que levam tempo, né? Os buffs que a gente até pega. Pra que esses buffs, eles durem mais tempo no nosso corpo. Mas eu acho que eu tô até sem... Eu acho que é melhor voltar pro... Pra graça. Acho que aqui, né? Ela tá na grande ponte. Desce aí, filho. Desce, desce. Vá, filho. Não fica aqui, não. Porque, independente, eu vou precisar da mana. Tá. Esse aqui eu vou precisar, mas esse aqui eu posso trocar. Pelo item que eu acabei de pegar. Ah, não. Ai, não acredito. Pelo. Que pena. Ai, ai, não foi dessa vez Acho que eu não vou nem me transformar, sinceramente Não vou nem me transformar Vamos lá. Tchau, tchau. Ah, por quê? 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 Vamos lá. Ai, droga. Agora que eu quase morro. Estou sem... Oxe. 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 Deixa eu mudar aqui pra Other Ring, que eu não mudei. Deixa eu mudar aqui. Poxa, brincadeira, né? Deixa eu mudar aqui. Ah, não, 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 não. Ah, brincadeira. Desce, filho, desce. Desça. Desce já foi melhor. Eu acho, pelo menos, que já foi melhor. Não, era mais um. Não, não, não. Tchau, tchau. Ah, não. Não, 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 baby. Deixa eu até tirar esse pote de som, né? Não faz sentido. Ele tá aqui. 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 Vamos ver. Vamos ver se agora que aparece. E aí, ó. 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 mais um, ó. mais um, ó. Mais um, ó. E aí, 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 ó. Ah, droga. 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 Vamos lá, terminar de upar um mais um nível. Preciso de vinte e três mil pontos. Ah, droga. Ah, droga. Ah, droga. Tomara que deserto. Tomar, 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 tomar. Ah, droga. 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 Dez. Ah, droga. Ah, droga. Ah, droga. Ah, droga. Ah, droga. Ah, caramba! Pegou! Ai, droga! Cara, é um bicho muito agressivo. Nossa! E aí? Oi, amor! Já comeu? Você já comeu? Eu... Nem a Atreus sobreviveu nessa. O próximo nível é? Sem nível. Seja com nessa. Não consigo. Não! 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 E aí? Neste! Tem! A CIDADE NO BRASIL 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 Ah, droga Acho que eu poderia invocar Treus até, até, se fosse Na segunda forma Ter mais espaço Enquanto isso Vou ter que aprender a Lidar com ele sozinho Todo o moveset dele Tem que ser sozinho Ah, porcaria Ah, porcaria Ah, porcaria Oh, shot Ah, porcaria Ah, porcaria Ah, porcaria Oh, shot Ah, porcaria Poxa vida Esse golpe parece um Tio Dish Um escopeta Quanto mais perto, mais dano ele causa Ih, tô com um e ficando com muita pouca lágrima Muita, muita, muita pouca Parece, gente, que não vamos vencer Gurã hoje Mais um dia presos em Farão Azul Eu vou mais uma vez Um escopeta Um escopeta Um escopeta Um escopeta Ah, pujo. Vamos lá. Ah, porcaria. Beleza. É assim mesmo. Tá bom, gente. Vamos ficando por aqui hoje. Foi bacana. Foi muito massa. Mas eu tenho que descansar agora. Hoje foi demais. Mas muito obrigado pela presença de vocês. Foi muito bacana. Deixa eu até pegar o... Usar o gesto que eu usei hoje. Que eu consegui hoje. Que foi... Não foi o fogo me estimula, não. Eu agradeço. Só obrigado alguma coisa pra você. Meus agradecimentos é esse mesmo. Muito obrigado. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Obrigado.